E agora hoje nós vamos mexer com os carneiros Vamos mexer com os carneiros, galera Mexer com a carneirada Que turma Vamos lá A boiada Opa Mansinho, vai lá no curral Tá faltando Deu o fiote nela Bom, tá faltando um tanto, tem uma jardim pra parir Aí eu vou deixar essa galera aqui Tchau 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 Tchau